Em Dragon Ball Z Kakarot você poderá jogar um dos momentos mais icônicos da vida de Son Goku, o momento em que ele tira sua carta de motorista. O episódio em que Chichi faz Goku e Piccolo tirarem a carta de motorista está presente em Kakarot, como um minigame que você poderá jogar quando quiser. Dragon Ball Z Kakarot é um RPG de ação que te prende do início ao fim, com uma jogabilidade inédita dentro dos games da franquia. Ele já está disponível em todas as lojas para Xbox One, Playstation 4 e PC. Corra para garantir a sua cópia! Mais anime para vocês e hoje trazendo o novo filme de Pokémon Mewtwo Contra-Ataca a Evolução, estreou dia 27 de janeiro na Netflix. Exatamente, eu acho que o 22º filme e o primeiro era ser lançado via streaming para a galera. É, do mundo todo, né? Porque foi um lançamento simultâneo, tirando o Japão. É, o Japão já tinha estrelado antes. Exatamente. Mas no mundo inteiro agora está todo mundo junto, assistindo juntinho essa nova, essa reformulação do primeiro filme. A gente quer perguntar, é um novo filme? É um filme diferente? Eu sei que não, mas é um pouco, né? É, é... Para quem acompanhou quando era criança, que foi lá no cinema assistir, né? Nossa, foi muito bom assistir. Uma releitura de tudo que aconteceu daquela vez, que foi animado no formato tradicional, né? Sim. Agora dessa vez em computação gráfica, em CG, e diferente do que aconteceu com o filme do Pokémon da Warner, né? O Pokémon? O Pokémon da Warner. Ah, tá. O Pokémon em computação gráfica, mais com atores reais. Esse é um filme completamente em CG, mais uma animação mesmo. É. É que o da Warner, ele era baseado num jogo, né? O próprio Detetive Pikachu. Sim. Esse aí, ele meio que foi uma releitura do primeiro filme do Pokémon. Ah, não, sim, sim, eu digo pelo visual. Ah, sim. É totalmente diferente. É. É mais ou menos como o que a Disney está fazendo com os desenhos lá de trás, né? Sim. O Redeão. Agora vai ter a Mulan. A Mulan é... A Mulan é live action. É live action. A Mulan é live action. Mas o Redeão foi tudo 3D, né? Tudo. É, o pessoal acha que é filme, mas é que ficou tão diferente. É um live action. Não é um live action, né, galera? É uma animação. É uma computação gráfica. É, mas esse 3D, ele é diferente do filme lá, porque aquele lá, eles tinham a necessidade de deixar os Pokémons um pouco mais críveis, né? É, é, sim, sim. Mais fofinhos, porque eles eram peludos. Isso aí, eles são mais parecidos com o do jogo. É mais videogame, né? É mais videogame, eles não tiveram essa necessidade. É basicamente os Pokémons do anime, só que 3D. Eu não sei, mas eu achei o Ash muito estranho. Aquele narizinho, né? Eu não sei se é nariz, se é bochecha. Eu não posso falar muito de bochecha, mas eu acho que... A bochecha dele tava um pouco estranha. De todas as versões do Ash, você achou essa estranha? É, eu achei bonitinho, achei legal. Eu não sei. Assim... É, é, não sei. Eu gostei dos Pokémons. Todos eles, pra mim, tão muito a cara do videogame e, é claro, com um pouco mais de dinheiro envolvido, porque eles ficaram muito bonitos, se mexendo, falando e tal, fazendo tudo que eles faziam. Ah, mas os personagens também. Eu não gostei das versões humanas, eu não consegui, eu não consegui ainda. Talvez eu preciso assistir de novo, dar uma absorvida melhor nesse contexto novo aí. É, pra mim, os Pokémons ficaram incríveis. Realmente, tipo, a modelagem 3D deles ficou incrível. É, mas eu concordo com o Jefferson. Eu não gostei da Jess, do James, do... A Misty ficou bonitinha, a Misty ficou bonitinha, mas eu achei estranho também. Eu achei muito estranho. É que você tá acostumado a ver o desenho, né? Mais chapado. Aí você vê o Ash realmente com aquele narizinho, assim, meio de Michael Jackson, a bochecha, assim. Não gostei, não. Não gostei, não. E, assim, a história é a mesma. A história é a mesma. É, é, é. Conta pra galera, um pouquinho. Eu achei praticamente a mesma coisa. É, acho que muda uma coisa ou outra, né, tipo... Dá uma modernizada, né? É, exatamente. Eles modernizam. Atualizam. É, atualizam. Tipo, a armadura do Mewtwo, o laboratório dele tá mais modernoso... Assim, mas é o visual, né? A história é igual. A história é a mesma. A história é a mesma. É a mesma, é. Eles criam um super Pokémon a partir do DNA de um Pokémon lendário lá, chamado Mew, que eles achavam que eles conseguiam controlar esse Pokémon, né? Você vê que tem o lance da equipe Rocket, o Giovanni por trás, e aí esse Pokémon uma hora consegue... ele cria consciência e tal, e aí, aí, por que eu tenho que obedecer aos humanos? É que eles criam um Pokémon com a consciência meio humana, assim, porque ele fica se perguntando, por que que eu vim pra esse mundo? Por que que eu nasci? Por que que eu fui criado, né? É um Pokémon filosófico. Exatamente. Filosófico, exatamente. E aí, ele foge e cria uma ilha lá, onde cria um monte de Pokémons clones, que são, teoricamente, na cabeça deles, são melhores do que os originais. E pra provar que os Pokémons deles são melhores, ele convida treinadores, tipo o King of Fighters, tipo, manda as cartinhas... Ele é rugal, é. Ele é rugal, é. Ele manda as cartinhas pros treinadores e fala assim, olha, vem me desafiar aqui. Sim. E aí, ele faz as batalhas. E vamos ver, né, quem que é o melhor, se são os Pokémons ou os humanos. É. Porque ele cria uma rixa, assim, com os humanos também, né? Exatamente. É, não, assim, então, quer dizer, que no filme, ele faz exatamente o que você faz na vida real. Quem? Bredando os Pokémons. Só querendo os melhores pra você. Não exatamente Bredando. E depois desafiando. É, ele, não, ele... É que ele usa clones lá, ele é muito mais honesto, ele é muito mais legal. Ele usa hack. Esse negócio aí de... Hack. É, ele hackeia, ele coloca os status no máximo lá, ele não treina, não tem o carinho, não bota lá os Pokémons. Ah, você tem carinho. Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. É um clone, mais ou menos, né? Porque o Pokémon nem nasce, né? Ele já clonou e já saiu ali. Já aparece ali, ó. Fez na máquina, gente. Na gíria dos novinhos, spawna. 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 Mas é legal, porque aí ele tem um treinador lá que, tipo, tem um venossauro, aí ele bota o venossauro dele geneticamente alterado pra lutar com o venossauro do cara. Hum. Aí é mais forte. Aí tem a do Blastoise, ele bota o Blastoise dele pra lutar, mais forte. Aí o Ash tem um Charizard. Eu ia falar o Pikachu. Não, mas tem o Pikachu também, clone. Tem o Pikachu também. Mas ele bota o Charizard. É, tem o Meow também. Mas o Meow é mais legal, né? Que o Meow, ele... O Meow não quis lutar. Não quer lutar, é. Eles só conversam, só. É que nem no filme. Toda aquela carga emocional que você tinha no... Aquele drama do final. Que todo mundo chora. Tem. Que todo mundo diz que chora. Tem, também. Você chorou? Você chorou, né? Quando eu era criança, que eu fui assistir no cinema, eu chorrei. Chorou? E agora? Não, mas eu me lembrei de quando eu era criança. Você sabe que eu tenho informações sigilosas que o nosso Corrai chorou. Ah, é? É. Mas o que que ele não chora? Qual que é o apelido dele? Chorai. É o Chorai. O Chorai chorou. Mas assim, opinião pessoal, assim, eu acho que... É um grande passo pra franquia. Eu acho que foi uma experimentação bacana. Assim, pra mim foi mais uma experimentação da Pokémon Company com isso daí. Pra ver se ficaria legal ou não. Pra mim ficou muito legal. E eu acho que eles escolherem o primeiro filme pra fazer isso. Tem todo um significado. Sim. Tanto é que ele começou as comemorações pro Pokémon Day de 2020. Dia 27 de fevereiro. Exatamente. A gente... Tô querendo muito ver o que que eles vão fazer. Uhum. Pra comemorar esse dia. Já que você tem o Pokémon GO ainda com muito fôlego. O Pokémon GO bombando demais. Bombando ainda. O Pokémon Shield, cara... Sword Shield. Sword Shield, que o pessoal achou que ia perder força. Tá aí. Fim de forte também. Deve ganhar alguma coisa? Você acha? É normal? É porque... Então, porque o Pokémon Sortido vai ganhar já. A gente já sabe que ele vai ganhar... Vai ganhar as duas expansões. Duas DLC, né? São avulsas lá. Em julho e uma em novembro. É... Fora tudo que eles fazem todo mês. Então eles colocam... É... Você pode pegar código russo pra Mystery Gift. Uhum. Você pode pegar Pokémons novos nas jeans lá. Então eles tão fazendo uma rotação praticamente parecida com o Pokémon GO, assim. Eu já tinha cantado a bola aqui junto com o Heater Man no programa de Pokémon que a gente fez. Que ia ser um jogo muito longevo, né? Eles iam colocando muito conteúdo, né Vanessa? Tipo... Ah, tá caindo? Vamos mudar os Pokémons. Vamos colocar mais pessoas. É... Mantenha em vivo, né? O jogo. Exatamente, né? Opa! O pessoal tá perdendo interesse? Joga um Escortel, joga um Bulbasauro. De certa maneira, ele é um jogo que tem final. Não é igual Pokémon GO. Não, ele tem final. O Sordane Shield. Tem, tem. E aí você precisa trabalhar esse pós-game, né? Esse famoso endgame. Você precisa trabalhar a comunidade pra manter o jogo relevante e pra manter a galera interessada. Sim. Se não, eles vão embora. Campeonatos, encontros, novos Pokémon pra agenda. É, inclusive o... Assim, não vai entrar muito no mérito dos jogos aqui, mas a segunda expansão em novembro é toda focada na experiência de co-op. Ah, legal. Que tu vai poder fazer as dungeons co-op que seus amigos... Entendi. É... Chama eles lá com o código, né? Com o ICQ, que eu chamo o ICQ Pokémon. Entendi. Passa o código pra outra pessoa e você entra na dungeon junto lá com eles lá. Eu fiquei bem interessado. Eu quero saber como vai funcionar, mas... Só em novembro. E eu acho que também a gente precisa falar que esse filme tá com uma dublagem nova, né? Tá. A gente tem o Drame Briggs voltando com o Mewtwo, mas a gente tem todo um elenco aí diferente do que era o original. É, porque mudou, né? Os dubladores de Pokémon. Fabio Lucindo não dá mais pra fazer o... O Ash, né? Coitado. Mas é que o Pikachu é sempre a mesma, né? Ah, o Pikachu... O Pikachu dá. Mas... É... A dublagem do Lucindo mudou bastante, né? Não dá pra segurar muito, mas é um garoto de 10 anos aí. Sim. E quem assumiu no lugar dele foi o... O Charles Emanuel. Charles Emanuel. Do Ben 10, vocês lembram? É o Ben 10. Eu gosto dele como Rigby. Rigby do Apenas Um Show, isso mesmo. Eu também gosto muito. Mas, cara, é... Não me... Não me incomodou. Uhum. Assim, apesar de eu... Eu tinha certeza que o Briggs ia voltar pro Mewtwo porque ele tem um carinho... Ele sempre fala que ele tem um carinho muito especial pelo filme. Só vilão grande, só gente forte, né? Ah, ele gosta, né? Desses Pokémon. Quem não gostaria de dublar o Mewtwo, né, cara? Eu estranharia muito porque, por exemplo, se eu... É... Saindo totalmente do assunto. Se eu fosse assistir Digimon sem a voz do Black War Greymon lá, que eu adorava... Eu nem ia conseguir assistir. É, mas é que os Digimons conversam muito, né? Mais do que as crianças. Mas eu não conseguiria assistir. Só pra falar. Então, eu achei que foi legal a volta dele. Oi? Só que... Nem esse Black War Grey... Você fica falando... Ele fala... Nada, ele é que nem o Mewtwo. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Ah, mentira! Ah, é o Léo, né? Tô louco, tô louco. Ele faz tudo isso daí. Tô fudido. Por isso, eu achei muito estranho. Ok, ok, ok. Mas é isso aí. Mewtwo Contra Ataque Evolução. A Vanessa gostou, né, Vanessa? Eu adorei, amei. Eu não tinha sido o primeiro também. Ah... Essa Jefferson... Pokémon não é... Ô Jefferson, meu. Caramba, meu. Vai fazer a edição de casa, meu. Perdão, amigos. Perdão, amigos. Vai assistir o Lugia que vai ser o próximo. Como é que eu vou? Vou esperar aqui, então. Vou ficar esperando. Brincadeira. Aqui no meu lugar. Sem respirar. É isso aí. Mas é isso aí. Pokémon, o filme. Mewtwo Contra Ataque Evolução. Assista lá. Tire suas próprias conclusões. E não esqueça de entrar lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa um comentário. A gente gosta de interagir com vocês. Beleza? E se você reparou muito bem na nossa decoração aqui e gostou da nossa decoração, esses puffs, esses copos aqui, entre então na lojacantavento.com.br. Lá você acha, além disso tudo, muito mais coisa muito bacana do mundo geek, do mundo nerd. Entra lá que você vai gostar bastante. Beleza? E se você é fã de animes, coleciona figures dos seus personagens favoritos e quer completar a sua coleção de mangás, dá uma passadinha na Anime Hunter. As últimas novidades em figuras de ação, colecionáveis e edições limitadas dos heróis das séries de maior sucesso dos animes. Visite Anime Hunter, Avenida Liberdade, 363, no terceiro andar do Sogo Plaza Shopping. Loja 310, pertinho do metrô Liberdade, no centro de São Paulo. Esse aqui foi só uma palinha do Mais Geek, o nosso novo programa que agora é exibido na Play TV. Se você quiser assisti-lo na íntegra, todas as quartas-feiras, sete e meia da noite, com reprises diárias.